Bom dia, crianças. Feliz sábado para vocês. Tudo bem? Tudo bem com você, com esse cabelo lourinho aí, de floquinhos, de algodão? Tudo bem? Tudo? Tudo bem com você também? Tudo bem, Cecília? Tudo certo? Você é o Olavo. Tudo bem, Olavo? Tudo certo? Tudo bem com vocês dois aí? Tudo? Tudo bem, Bia? Cadê a Maria? Tudo bem também, Maria? E o outro, como que é? É o Samuel. Tudo bem? Muito bem. Bom dia, igreja. Feliz sábado para vocês também. Eu vou contar uma história hoje muito interessante. Mas antes de contar a história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? Dez, vinte? Que dia que é? Vinte e oito, né? Vinte e oito de qual mês? É vinte e oito mesmo? Tá certo? Tá certo disso? Certo? Vinte e oito de agosto é um dia muito especial para a igreja de dentistas. Sabia disso, crianças? É um dia muito especial. Sabia disso, igreja? É um dia muito especial porque o dia vinte e oito de agosto, no Brasil, está sendo comemorado hoje e sendo lembrado o dia para dizer para todas as pessoas que elas não devem aceitar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso. É o dia do quebrando o silêncio. Sabia disso? É o dia de quebrar o silêncio. Vocês sabiam, Olavo, que existem crianças que elas, às vezes, são violentadas por um amigo, ou pai, ou mãe, e elas não falam porque tem medo? Sabiam disso? E nenhuma criança pode ser o quê? Violento, violentado. O que é violência? Violência é quando a criança. É quando o pai vai corrigir a criança e machuca a criança. É quando, às vezes, o amigo, na escola, diz que você é... Claro, não você, ele diz que o outro amigo é feio, que ele é gordinho. Isso são violências, tanto, às vezes, física, quanto também verbal. Então, a gente deve dizer o quê para esse tipo de violência? Não. Sim ou não, igreja? Devemos dizer não à violência. E no Brasil está hoje comemorado o dia do quebrando o silêncio. Todas as igrejas do Brasil estão orientando os membros, os adultos, as crianças, porque não é só violência contra a criança. Existe violência também contra as mulheres, violência contra também os homens, contra meninas, contra meninos. Então, nenhuma pessoa deve aceitar violência de tipo nenhum. E a história que eu quero contar hoje é uma história muito interessante. A história é a história de um garoto, de um garoto chamado Joãozinho. Joãozinho tinha uma família, deixa eu só abrir aqui, Joãozinho tinha uma família muito feliz. A sua família é uma família feliz, não é, Bia? A sua família também é uma família muito feliz. Vocês gostam de passear? Gostam? E qual o lugar mais gostoso que vocês já passearam aqui nos Estados Unidos? No parque? Quem já foi no parque aqui, então? Já foi no parque? Você também já foi no parque? Já? Quem aqui já acampou com barraca? Já? Já acamparam com barraca? Não? Então, fala para o papai e para a mamãe assim, papai e mamãe acampam comigo. Acampam com seus filhos, isso é muito importante. Já aqui, isso é muito legal. E muito importante aqui. Uma criança que não acampou com o pai e com a mãe nos Estados Unidos, vai reclamar o restante da existência. Mas então, Joãozinho tinha uma família muito feliz. E a família de Joãozinho foram tirar férias. Férias é quando o pai e a mãe separam um tempo durante o ano, viu? Para ir sair com os filhos. Para brincar, para tomar banho de lago, para tomar banho de praia, para ir ao shopping, para passear. Sem o que na mão? Hã? Sem celular, né? Relaxando, né? Só para brincar e passear e descansar. E aí, Joãozinho foi passear com a sua família. E eles foram para um lugar que tinha água quente. Quem gosta de água quente para tomar banho? Gosta? Eu também gosto. E eles foram para um lugar com água quente, um lugar maravilhoso. E o Joãozinho foi lá atrás, no banco de trás. O pai dirigindo e tal, com a mãe, conversando. E Joãozinho dormiu. Porque Joãozinho ficou muito cansado. Só que a viagem demorou muito para chegar. E quando o Joãozinho chegou no hotel, como que ele estava? Muito cansado. Porque mesmo ele tendo dormido, a viagem muito longa, ele estava muito cansado. E aí, os pais, a dormir um pouquinho também, acordaram e foram para a piscina, pertinho do quarto, assim. E aí, eles olharam para o Joãozinho e disseram assim, Joãozinho, e olharam e pensaram assim, vamos deixar o Joãozinho dormindo mais um pouquinho? Joãozinho tinha dez anos. E aí, eles deixaram o Joãozinho dormindo um pouquinho mais no quarto. E a piscina era ali, eles conseguiam olhar a porta, tudo tranquilo. Só que a mãe de Joãozinho havia dito para ele o seguinte, Joãozinho, olha, você vai ficar aqui mesmo? Eles acordaram ele, perguntaram se ele viria aí, e ele disse, não, deixa eu dormir um pouquinho mais. Vocês vão ficar aqui, eu estou vendo e tal. Você quer ficar mesmo? Quer? Então, presta atenção no que a mamãe vai dizer. E a mamãe falou para ele algumas coisas, olha, primeiro conselho que a mamãe lembrou. Você se lembra, Joãozinho? Lembra, mamãe? E ele disse, não falar com estranhos. A mãe de vocês já deu os conselhos para vocês? Já? Papai também? Já deu? Não falar com estranhos, tá bom? Joãozinho, a mamãe, certo. Segundo conselho, não deixar ninguém entrar no quarto. E a mamãe, perfeito. Segundo conselho, bem gravado. Terceiro conselho, não pegar carona. Não precisava pegar carona, mas, enfim, né? Pode ser que alguém oferecesse do quarto até a piscina. E muitos outros conselhos, Joãozinho citou para a mamãe. E aquilo deu segurança à mamãe. E a mamãe falou, realmente, Joãozinho, você está sabendo o que não deve? Fazer. E aí, Joãozinho voltou a dormir. E a mamãe e o papai foram para a piscina, estão lá se divertindo. Joãozinho, então, daqui uma meia hora, vendo que lá fora estava gostoso, sol quente, todo mundo brincando, falando alto na piscina, pulando, nadando. Joãozinho acordou, colocou a sua roupa de piscina e saiu para a piscina. Quando Joãozinho saiu para a piscina, apareceu o Senhor, perto da porta do quarto do Joãozinho. E disse assim, olá, tudo bem? Meu nome é... e falou o nome dele para o Joãozinho. E Joãozinho, muito educado, disse, olá, tudo bem? Tudo bem, Senhor. Qual o primeiro ponto que Joãozinho já estava falhando? Ele estava falando com uma pessoa que ele não conhecia. E aquele Senhor olhou para Joãozinho e falou assim, Joãozinho, você é um garoto muito bonito. Isso já é suspeito, não é? Um adulto ficar dizendo que uma criança pequena é bonita, né? O tempo todo, ainda mais um estranho, que nunca conheceu. E aí, Joãozinho olhou para ele assim e disse assim, você tem vontade de ser famoso, Joãozinho? E ele disse assim, você sabe quem sou eu? Eu sou um fotógrafo. E eu vim aqui para convidar você para deixar eu fazer uma foto sua. Criança pode deixar a doida tirar foto dela sozinha? Não. E ele disse assim, eu quero tirar uma foto sua porque eu sou um caça-talentos. Quem aqui não gostaria de ser famoso? Essa semana eu estava vendo um vídeo, onde havia um grupo cantando, e aí a pessoa que estava ouvindo perguntou para aquele grupo assim, você sabe quantas pessoas estão assistindo vocês? E eles disseram, não, 25 mil. E eles pularam. Imagina, 25 mil pessoas assistindo você cantar. Então, as pessoas hoje querem ser famosas, né? Muitos likes, não é mesmo? E Joãozinho, naquela hora, ficou com o desejo de ser famoso. Porque aquele homem disse, eu vou tirar apenas uma foto sua, e você vai ser famoso. E aí, ele olhou para Joãozinho e disse assim, eu vou pagar você. Aceitando coisa de uma pessoa que era estranha. Só que nesse momento, Joãozinho se lembrou de quê? De que Joãozinho se lembrou? Dos conselhos que a mamãe havia dado para ele. E aí, ele se lembrou que não deveria falar com estranhos, que não deveria pegar nada da mão de um estranho, que não deveria deixar um adulto tirar foto dele sem o consentimento do pai e da mãe. É claro que, se aquele homem tivesse ido primeiro, não é? Conversado com o pai, conversado com a mãe, explicado que ele realmente era um caça-talentos, que o garoto era muito bonito, que ele poderia se tornar um modelo, que ele poderia ser famoso, ganhar dinheiro com as fotos, para revistas, vestindo roupinhas. Lembra aquelas criancinhas que vestem roupas para as outras comprarem nas revistas? Então, tudo bem. Mas aquele homem não procurou os pais. Ele quis fazer tudo somente com o Joãozinho. Aquilo era uma armadilha. Ele iria pegar a foto de Joãozinho e jogar na internet. E só Deus saberia o que poderia acontecer. Então, vejam, por que que Joãozinho, então, saiu correndo e foi para perto dos pais? Porque Joãozinho se lembrou destes alarmes, destes avisos. Então, crianças, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O que toda criança deve tomar cuidado? Nunca, 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 receber presente de um adulto que não seja amigo do seu pai e nem da sua mãe. E receber perto do pai e da mãe. Nunca longe. Vamos imaginar que o pastor Marcos está aqui e eu chego para Maria, longe do Luan e da Andresa e quero... Oh, Bia, oh Maria, eu trouxe um presente para você, você deve aceitar? Não, você deve correr para o seu pai e dizer para a mãe e para o pai. O pastor Marcos sozinho vem me oferecer um presente. Isso está? Errado. Vocês não devem aceitar. Outra coisa, um adulto chegar e dizer assim, Bia, vamos ali comigo? Sem o seu pai e sua mãe autorizar, você não deve? Não deve ir. E agora vem aqui um segredinho. Um segredinho para você guardar no seu coração, mas que seu pai e sua mãe estão ouvindo. Nunca, nunca, guarde segredo de um adulto com você. Se um adulto chegar e falar assim, guarde o segredo que eu vou te contar. Qual o seu nome? Melissa? É isso? Se um adulto chegar e falar assim, Melissa, vou te contar um segredinho, mas não conta para o seu pai e para a mamãe. Você deve fazer o quê? Você deve correr e contar para a mamãe e para o? O papai. Porque isso não é correto. O Joãozinho foi sábio? O Joãozinho foi inteligente? Foi ou não foi? Foi porque primeiro ele ouviu os conselhos da mamãe do? E para o papai. Porque a mamãe e o papai sempre quer o bem para os seus filhos. Quantos aqui querem pedir ao papai do céu? Papai do céu, me ajude a ser uma criança feliz e me livra dos perigos. Quantos querem? Querem pedir o Senhor Jesus comigo? Vocês querem orar comigo? Então vamos fazer essa oração? Vamos? Vamos fazer oração aqui com o pastor. Vamos orar aqui com o pastor. Vamos pedir Jesus para dar a cada dia para vocês protestarem. Entendeu? Entendeu? Vamos orar. Aqui é o pertinho do pastor. Isso. Vamos orar com Jesus. Posição para orar. Vamos orar. Querido Jesus, repita comigo. Querido Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor nos ensinou nesta manhã, através da história do Joãozinho, que a gente deve sempre fugir do mal. Abençoe-nos e nos proteja todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.